É isso aí, você vai acompanhando aí a terceira etapa da Copa Joy em Chevrolet, você vai vendo todo o trabalho ali da equipe Alpe, você viu ali a Erika, você vê todos os mecânicos trabalhando, é o sistema de freio, é toda a desivagem dos carros, tudo isso acontece entre uma corrida e outra e nós vamos ter algumas mudanças, meu caro Pedro Rodrigo, para esta segunda corrida, a começar pela inversão de grid que serão sete carros. É, isso é bem legal, não é toda corrida que é o mesmo número de carros que é invertido, isso é uma coisa legal de explicar como é feita essa inversão. É o décimo de segundo da última volta do vencedor, da melhor volta do vencedor, se eu não me engano, ou seja, tem um porquê ali dessa vez aí, foi a volta do Pepe, um, dez, sete, sete, zero, então ficou o décimo de segundo, e aí tem dia que inverte sete, tem dia que inverte nove, tem dia que inverte dez, tem dia que inverte seis, mas nesta corrida para essa etapa, vamos com a inversão de sete carros. Ok, você vai acompanhando ali o número 80, que é uma das novidades, Carlos Assiute vai estar assumindo esse carro aí para a próxima corrida. Então, na formação do grid de largada, vamos lá, e só tem o primeiro Douglas Carvalho, que infelizmente não vai largar, daqui a pouco a gente explica o porquê, você já viu o lugar dele vago ali na segunda colocação. Nene, o terceiro, Lucas De Angelis, que agora é o Anselmo De Angelis no quarto posto, Heber Gomes em quinto, JP Velarde em sexto, Alexandre Pepe em sétimo. E aí, é a classificação final da corrida número um, Marcelo Neves, Edgar Amaral no 27, que vai estar trocando de carro porque o carro do Alan Massaini, que o Alan estava guiando, apresentou problemas mecânicos, então, Edgar Amaral vai com um carro reserva, ele vai com um carro prata com detalhes em laranja. E logo depois, no décimo lugar, vem o Alê Fortunato no carro número 40, décimo primeiro, Will Nogueira, décimo segundo, Daniel Veiga, décimo terceiro, Gustavo Simão, décimo quarto, Sandro, décimo quinto, Alan Salé, décimo sexto, o Hélder Martins, décimo sétimo, Renato Gasparian, décimo oitavo, vai continuar ali o Samir Guimarães, porque o Adriano Brás não estava se sentindo muito bem, o décimo nono ali, vem o Stuff, agora o Felipe Stuff, e na vigésima colocação, o Nilson Patroni, que infelizmente aí, acabou não completando a corrida um, com problemas no carro, tá certo? Então, temos algumas pequenas mudanças para essa segunda corrida, vamos ter a intervenção do Safety Car programado da mesma forma, tá? Você viu o carro número 80 vem para a pista, enquanto o 50 acaba ficando de fora, e você vai vendo aí o Carlos Haciuti na última colocação, tá? Ele que não fez a primeira corrida, o carro não fez a primeira corrida, então não tem tempo, não tem classificação para a corrida 2, logo, é o último lugar para ele, infelizmente. É isso aí, e agora eles já vão chegando ali na reta, já vão se alinhar aí para a largada, e está mais quente agora nessa segunda corrida, e eu acho que os nervos também estão a flor da pele. Ah, a segunda corrida é sempre mais disputada, é sempre mais animada, por que que a gente fala isso? Porque a galera sabe que vai ter um tempinho para dar aquela mexida no carro depois, então a galera quer mostrar serviço, e quer ficar com aquele gostinho de ter feito uma boa corrida. Vamos para lá, galera! Verde, 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 tava! Valendo a segunda corrida, e olha só como o Eber Gomes larga muito bem. O Schotten largou bem, mas estava sozinho na primeira fila. O Eber Gomes já abriu e já vem para a primeira colocação, Eber Gomes. Antes mesmo da tomada do S, já assumia a liderança com o JP Velarde em segundo. Olha só a galera da categoria Super, e aí você tem a relargada, o replay da imagem do Eber Gomes, esse é o carro dele, já vai deixando ali o Lucas de Angeles, você vê o JP Velarde aparecendo, vê o Nene, e aí agora ele vai colocar por dentro aqui no S, e já vai deixando o Erolf Schotten para trás também. Uma belíssima manobra do Eber Gomes, uma belíssima largada, saindo ali de quinto para a primeira colocação, e agora a gente vai acompanhando aí a onboard do Alexandre Pepe, que é o gol da sétima colocação, e já vem aí pelo quinto posto, já vem ganhando também posições. O vencedor da primeira corrida vem o Alexandre Pepe, à frente dele você tem o Nene, e logo à frente tem o Erolf Schotten, líder da categoria light. Redução de marcha, a curva é para a esquerda, vem o Alexandre Pepe, faz a tangência, o Pepe, tomou o toque! Alexandre Pepe tomando o toque, tomou o toque ali, me pareceu do Marcelo Neves, meu caro Pedro Rodrigo. Vida complicada para o Alexandre Pepe, logo na primeira volta na curva do lago. É ele que veio da vitória na corrida passada aí, e já sofre nessa primeira volta aí, levando esse toque, mas o Pepe a gente conhece, né? Vem aí, agora você vai acompanhando a um board do Weber Gomes, e olha, lado a lado com o JP Velarde, eles já vão passando ali pelo miolo, agora vão em direção ao Bico de Pato, rapaz, é disposição aí, é luta franca e aberta pela primeira colocação na categoria super, JP Velarde, e é também o Weber Gomes, você vai acompanhando todo o pelotão, você vê o Gustavo Simão abrindo caminho ali também, e você não acompanha agora, só agora aparece Alexandre Pepe na imagem, vem ali o Weber Gomes, JP Velarde, vem o Nene, vem o Erolf Schott, e um pouco mais atrás ali o Marcelo Neves, logo depois ali o Edgar Amaral, passando o Siqueira, também o Daniel Veiga, o Anselmo de Angelis, o Ale Fortunato, e todo o pelotão da Copa Joy Chevrolet. Vamos completando a primeira volta com dois líderes, mas o JP Velarde vem dentro do porta-malas do carro do Weber Gomes, não tem outra definição. Não, não tem, o menino é muito rápido, a gente sabe disso, e é difícil segurar ele ali na segunda posição, mas... Olha o Nene também, não tem nada, Pene, teve um toque ali do Velarde na traseira ali do Weber Gomes, mas não quer nem saber, e quem também não quer nem saber é o Edgar Amaral, que deixou o Marcelo Neves pra trás. Quem também vem abrindo o caminho, é um pouquinho mais atrás ali, é o Ale Fortunato. É, já temos um board aí, né, um board do carro já... Olha o Will Nogueira tomando aquele totózinho do Carlos Assiucci, veio com muito mais ação o Carlos Assiucci, e o Nilson Patroni vem logo atrás dele. Vem abrindo espaço o Carlos Assiucci, que era a posição, ele que é categoria super, não fez a primeira corrida desse carro, então ele vem novinho. Ele vem cheirando o carro zero, ele vem novo pro Carlos Assiucci, vem ganhando a posição ali, tenta de qualquer jeito o Nilson Patroni, deu aquela escapadinha um pouco mais atrás, vem o Hélder Matins, a liderança é do Weber Gomes com o Velarde em segundo. É, mas o Weber acho que ele tá de kart, né, do jeito que ele veio fazendo ali o laranja... Do jeito que ele entra, ele já faz a tangência e não quer nem saber. Não tem cerimônia pro Weber Gomes, aí você vai acompanhando novamente a frente inteira do carro do JB Velarde na sua tela aqui na Copa Joy Chevrolet. Coloca o carro de um lado, coloca o carro do outro, acelera, dá aquela reduçãozinha, reduçãozinha, vem agora pra curva no bico de pato, o Weber é o primeiro, o JB Velarde o segundo, vem ali o Nenê em terceiro, o Schottem é o quarto, Amaral é o quinto, Marcelo Neves o sexto, Sandro Siqueiro o sétimo, Veiga o oitavo, vem ali o Fortunato em nono, passa o Renato Gaspariano na décima colocação, Anselmo de Andes décimo primeiro, vem o Gustavo de Simão em décimo segundo e o Alexandre Pepe vem remando. E o Alexandre Pepe vem remando na busca em se encontrar com o pelotão. É, do jeito que eu falo pra você, ele toda vez que aconteceu isso, ele remou, chegou pelo menos do pódio. Vamos ver aí o desempenho do carro 44, se não tiver nada torto, e agora você vê ali, passaram o primeiro e segundo, a diferença entre eles é de 82 milésimos, Pedro Rodrigo, é menos que o seu dedo. É, são muito perto, mas eu acho difícil o Weber conseguir segurar por muito tempo, porque o JP, você vê que ele tá mais rápido que o Weber, mas como diria um grande narrador Galvão Bueno, chegando, chegar é fácil, passar... Ah, mas essa é a máxima do automobilismo, chegar é uma coisa, passar é outra, você vai acompanhando aí. Todo o trabalho do Weber Gomes, a redução de marcha, você vê que tava mais de 170 km por hora, e isso porque o medidor para no 180, porque esses carros vão mais. Vem o Weber Gomes, vai fazendo toda a tangência do lago, você vê uma tocada limpa, você não vê ele chacoalhando o volante pra tentar brigar com o carro. Não, ele faz, ele aponta o carro e ele faz muito bem a curva. Faz muito bem, e a disputa ali no segundo e terceiro pelotão também tá vindo forte lado a lado. Olha o JP Villar, mais uma vez colocando lado a lado ali no Pinheirinho, na saída do Pinheirinho pra ir em direção ao Bico de Pato. Olha só o JP Villar apontando e falando eu vou passar aqui e eu não quero nem saber. Vamos acompanhando todo o pelotão, você vai passando ali, passa o Renato Gasparian, em disputa franca com o Daniel Veiga, líder e vice-líder da categoria light, nesse momento em uma disputa muito intensa na pista. Um grande abraço pra você que nos acompanha, um grande abraço pra todo mundo que acompanha a equipe Alpe. E se você quer acompanhar mais informações, entre lá no Instagram, arroba CopaJoy Chevrolet e também no Facebook, CopaJoy Chevrolet Oficial. É isso aí. Tem muita disputa ali no começo do pelotão, no meio e no fim, né? Não para as trocas de posições. Não param as trocas de posições. Você vê ali, ó, Sandro Siqueira, Daniel Veiga e olha só o Renato Gasparian. Colocou por dentro, tomou conta do espaço, fez a ultrapassagem. Vem pra ganhar mais uma posição. Olha o Alexandre Pepe. Já vem deixando o Alexandre Pepe, já vem no meio do pelotão. Você acompanha na frente dele ali o Nilson Patrone. Opa, ô Nilson. Ei, 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 volta. Aê, que beleza. Voltou, hein, meu filho? Aê, vem o Alexandre Pepe. Já deixou pra trás o Nilson Patrone. Já vai acompanhando aqui agora o carro do Will Nogueira. Aceleração é pra embaixo. É pra embaixo do Alexandre Pepe. Você vai acompanhando toda essa disputa na CopaJoy Chevrolet. Segunda corrida da terceira etapa temporada de 2022 pra mais uma belíssima ultrapassagem de Alexandre Pepe que agora vem pra cima do Alan Salé com o carro número 3. Enquanto isso, a liderança é do Heber Gomes com o JP Velarde embutido na sua traseira. O Nene aparece na terceira colocação. É, e o carro do Pepe parece que não teve avarias e ele mostra aí. Veio e fez duas ultrapassagens só na reta oposta. Grande trabalho ali do Alexandre Pepe. Deixou o Patrone, deixou ali o Nogueira pra trás e vem abrindo o caminho. Você vai acompanhando todas as emoções da terceira etapa da CopaJoy Chevrolet. Os três primeiros passam. A liderança nesse momento da categoria light é do Rolf Schotten. Ali depois se acompanha o Edgar Amaral, o Marcelo Neves, o Galeão, o Sandro Siqueira, o Renato Gasparian. Passa também o Daniel Veiga. A galera vem abrindo o caminho. Vem mostrando muita força. Agora é a hora do desempenho de todo o trabalho ali da equipe Alpe ser mostrado na potência desses carros na subida do café. Olha o JP Velarde. Já colocou na frente do carro de Eber Gomes. É na reta que ele vai. Mostrou muita força, muito desempenho. Você vai vendo outras disputas. Vem JP Velarde pra assumir a primeira colocação. Ele é o primeiro nesse momento na CopaJoy. E olha também o Edgar Amaral deixando o Marcelo Neves pra trás. Ele já vai assumindo aí a quinta colocação na disputa. Isso aí. E o Eber caiu pra segunda posição. E novamente a câmera aí dele que tá muito legal. E mostra esses pegas atrás. Oh, oh, oh. Olha o Nenis chegando com muita velocidade. Deixou pra frear pra frente do Deus Me Livre. Quase, quase, quase. Pega ali o Eber Gomes. Você vê o Nenis aqui em primeiro plano aqui com esse carro azul e laranja. E mais atrás o preto e amarelo. É o Derolf Schotten líder na categoria light. Que belíssima disputa. E você vai vendo ali o Marcelo Neves e o Ale Fortunato que não tem nada que ver com o problema do Edgar Amaral que teve que trocar de carro indo pra cima dele. Mas o Edgar Amaral passou o Marcelo Neves e já consegue colocar ali dois, três carros de diferença mostrando que tem todo aquele desempenho do carro. Mas a tocada do Edgar Amaral faz uma diferença gigantesca. É, e olha o que o JP Velarde já abriu do Eber. Já abriu também muito o JP Velarde mas também o Eber passou. Agora, a se incomodar, meu caro Pedro Rodrigo com os ataques do Nene que vem a bordo do carro número 9. É isso aí. Mostra bastante isso agora. Exatamente. O Nene que tá fazendo as duas corridas nesse final de semana porque o Charles Zimmermann não pôde estar no comando do carro número 9 nessa segunda disputa e vem pra cima do Eber Gomes. Vem pra conseguir a segunda colocação. O Nene, belíssima ultrapassagem na entrada do S, piloto do carro número 9. mostrando ali muita ação um belíssimo trabalho meu caro Pedro Rodrigo e você vai acompanhando. Agora você vê a imagem novamente ali do carro do Will Nogueira que você vai acompanhando todo aquele pelotão atrás. Olha onde foi parar. Pista é pista sempre é pista grama é pista onde é que é a área de escape? É, que não é Fórmula 1, né? Que não tem limite de pista. Tem limite de pista. É, mas o limite deles é muito maior. O limite deles é o muro. Vamos falar logo assim. O limite é o muro. Você viu ali o Nilson Patroni mais uma vez naquela escapadinha ali na curva do sol. A galera volta e vem que vem forte ali e você vai acompanhando aqui o Renato Gasparian passou o Daniel passa aqui o Sandro e passa o Alexandre Pepe. Já vem o Alexandre Pepe chegando pela metade do pelotão. Eu falei. É, que são as corridas que eu falo que acabam sendo as mais legais, né? Corridas de recuperação. Mas a corrida de recuperação ela é boa pra quando o cara tem um carro bom e consegue avançar pelo pelotão. Quando o cara não tem um carro tão superior aos demais não fica. Mas o Alexandre Pepe sabe que ele não pode demorar muito pra ultrapassar senão a disputa no pódio fica complicada e aí você já vê o Daniel Veiga à frente do Renato Gasparian e o Alexandre Pepe já vem colocando lado a lado com o Sandro Siqueira. E isso já vai falando ali o top 10, meu caro Pedro Rodrigo. Ou seja, o Alexandre Pepe já vem pra zona de pontuação pensando em bons resultados ele que não pode zerar porque já tem dois zeros nessa tabela de classificação da primeira etapa. É, lembra esse ano tem descarte, né? Não, nós temos o descarte da categoria mas vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser um pouquinho mais à frente a importância dele não zerar é muito grande. Já vai passando todo o pelotão você já vem ali passando o Marcelo Neves e já vai passando também o Edgar Amaral o Ale Fortunato passa ali o Erolf Schotten é o líder na categoria light a liderança da categoria super é do JP Village ele líder do campeonato e aí você já vê o Alexandre Pepe passando ali sobre o Sandro Siqueira conseguindo mais uma belíssima ultrapassagem você vai acompanhando todo o pelotão você vai tendo aí a imagem do carro do Nilson Padrone que vem pra cima do Anselmo de Angeles aí nós temos a intervenção programada do SIFT caro meu caro Pedro Rodrigo todo mundo junto e misturado e o Alexandre Pepe já tá no top 10 metade da corrida já aí já corrida né e vamos ver mas do jeito que tá indo o Pepe vai chegar ele mais pra frente né e essa vamos ver como é que vai ser essa relargada do JP Velarde se ele vai conseguir abrir novamente essa essa diferença que ele tava é ele tinha uma vantagem considerável já sobre o Nene porque o Nene ele teve um belíssimo trabalho pra poder passar o Eber Gomes então ele vai ter que reconstruir agora essa diferença você vai acompanhando todo o trabalho da Copa de Oeste você vai acompanhando ali que o safety car já vem com um pirilampo apagado então nós vamos ter a relargada o safety car com intervenção programada neste momento a liderança na categoria super é do JP Velarde e na quarta colocação aparece o líder da categoria light o Erolf Schotten é isso aí e vamos vir pra relargada e olha isso e vamos pra relargada é verde, verde, verde tá valendo novamente na Copa de Oeste passa o JP Velarde passa o Nene e passa também o Eber Gomes e todo o pelotão abrindo ali o seu espaço passa ali olha só a disputa entre o Nene e o Eber Gomes eles vão pra segunda perna do S com o Nene se mantendo à frente e agora vem o Alexandre Pepe buscando abrir caminho um pouco mais à frente dá trabalho e aí você vai acompanhando todo o trabalho do Eber Gomes agora é quinta marcha é pé embaixo você vê como a velocidade do carro aumenta muito rapidamente e aí você vai ele tá procurando marcha e olha só do lado de fora ali do Eber Gomes o Erolf Schotten tentando buscar a terceira colocação fez aquela reduzidinha deu aquela pequena espalhadinha ali no Eber Gomes volta disparado terceira quarta marcha reguladinha no retrovisor pé embaixo todo o trabalho do Eber Gomes aqui na tela do Portal High Speed Brasil é isso aí sempre lembrando aqui faz uma visita lá no nosso portal www.highspeedbrasil.com.br e também né no nosso canal no Youtube youtube.com barra highspeedtvbr vem todo o trabalho já vai fazendo ali o pessoal da Copa do Chevalet faz o bico de pato mais uma vez a imagem do drone e que belíssima imagem temos que destacar uma belíssima imagem JP Velarde o primeiro nem o segundo passa ali o Eber Gomes em terceiro Edgar Amaral na quarta colocação olha só o 27 surgindo de olho agora no terceiro posto Erolf Schotten Marcelo Neves Daniel Veiga Ale Fortunato e logo depois vem ele Alexandre Pepe tudo junto e misturado olha Erolf Schotten com o Marcelo Neves e isso vale a liderança da categoria Light meu caro Pedro Rodrigo olha o toque olha o toque do Will Nogueira ali com o Sandro Siqueira e olha só o Alexandre Pepe são três carros da Light e ele não quer nem saber ninguém quer nem saber nesse momento é disputa de pista e é o que vale Daniel Veiga olha só o Ale Fortunato aqui por fora Erolf Schotten Marcelo Neves a curva é pra esquerda fechada de porta do Daniel Veiga posicionou bem o carro o Marcelo deu uma escapadinha passou um pouquinho o Erolf dá aquela balançada o Daniel Veiga sai com um pouquinho mais de ação bem como o Alexandre Pepe já vem com muita força vão chegando no laranja já vai passando ali o Alexandre Pepe todo mundo junto misturado todos muito próximos ali não tem diferença não passa nem sinal de wi-fi entre os carros não passa nem agulha tá parecendo muita gente que tem assim um pouco de medo no carnaval que não passa nada é e Matheus encaminhando aí pro final e foi o que eu falei o Pepe veio de último por causa daquele toque e agora ele já tá aparecendo ali entre os ponteiros é, olha o Alexandre Pepe mostrando aí um grande carro nesse final de semana aqui em Interlagos vem o JP Velarde em primeiro vem o Nene na segunda colocação e o Nene não quer nem saber se o Velarde errar ele vai pra cima hein se o Velarde errar ele vai passar um grande abraço pra galera aí da Protune pra SWK soluções automotivas pra galera da Hiper Freios Impacto amortecedores especiais pra Chevrolet pra Goodyear e também para o portal High Speed Brasil apoiadores da Copa Joy Chevrolet faz a redução de marcha você vai vendo ali o Eber Gomes com o Edgar Amaral e já vai vendo o Alexandre Pepe que tenta fazer a ultrapassagem de qualquer jeito ele quer continuar escalando esse pilotão porque já vislumbra ali um lugar no pódio na categoria super e você acompanha aqui o Eber Gomes aí tem o Edgar Amaral logo atrás dele vem o Daniel Vega então a galera não quer nem saber tem que abrir espaço e que belíssima imagem cada hora tem um carro diferente atrás do Eber Gomes você já reparou? dá pra você conhecer os carros só pra dar essa cama traseira isso aí tentou fazer ultrapassagem mas é difícil ultrapassar ali na descida do lago mas é muita disputa entre esse pessoal e o Eber não tá conseguindo se manter ali mas tá ficando na pista e indo pro mais um pódio o Eber Gomes vem rimando ali vem rimando muito forte ali na direção do pódio ele que também tá na luta desse título né cara é pela regularidade que você conquista um título e o Eber Gomes vem mostrando aí um grande trabalho de regularidade vem aí você vai acompanhando toda a frente do carro do Edgar Amaral e do Alan Massain eles tiveram que trocar de carro dessa primeira para essa segunda corrida fez a aceleração ali vem todos muito próximos nesse momento passou os primeiros colocados logo depois em todo o pelotão e você já vai acompanhando ali o Alexandre Pepe no meio dessa disputa aí entre esses carros uma belíssima disputa do Alexandre Pepe que largou na sétima colocação estava em quinto tomou o toque foi parar lá no último lugar e nesse momento já figura entre o top 5 da disputa da Copa Joy Chevrolet já figura ele já deu uma escapadinha ali também na junção mas ele vem para essas cabeças que ele quer esse pódio ele já está na zona de pódio agora e quer quanto mais pontos somar melhor agora né meu caro Pedro a disputa do título sempre aberta quanto mais pode somar melhor e olha só o Gustavo Simão chegando com muito mais ação ali para cima do Carlos Assiute que vem para cima também do Nilson Patroni a galera ali da Copa Joy Chevrolet tudo misturado junto e misturado nesse momento JP Velarde é o primeiro já passa ali o Nenem segundo e na liderança da categoria light você tem ali o Daniel Veiga na disputa com o Erolf Schotten o Renato Gasparian acaba perdendo um pouquinho de espaço para essa disputa e você vai um pouquinho mais atrás ali no pelotão Alain Salé se passa ali também o Helder Martins o Felipe Stuff tudo isso junto e misturado é tudo isso e trocando um pouco de tinta ali né um pouquinho ficando com um carro com a cor do outro e o JP Velarde nesse momento ele já está sossegado né está mais tranquilo do que o esperado mas o Nenem ainda não desistiu de toda essa disputa você vai acompanhando todo o trabalho da Copa Joy e Chevrolet falando por falar no Nenem ele está aí na sua tela carro número 9 do Nenem já foi embora ali com o JP Velarde na primeira colocação você vai acompanhando toda a disputa ali terceiro, quarto e quintos colocados vem para mais uma volta o JP Velarde o JP que está nessa disputa e já tem uma grande distância nesse segundo pelotão né e você vê aí o Weber tentando manter essa posição dele porque está difícil vem sofrindo muita pressão ali do Edgar Amaral o Weber Gomes passam os primeiros colocados logo depois vem um pouco mais atrás ali já vai surgir o Weber Gomes ali o Edgar Amaral e o Alexandre Peve todos muito próximos nesse momento depois você já vê o Daniel Veiga o Erolf Schotten aí os líderes da categoria light com o Renato Gasparian e o Nilson Patroni e o Pepe já vem colocando do lado para a tentativa de mais uma ultrapassagem olha como os dois primeiros abrem com relação ao restante do pelotão do cara Pedro Rodrigo uma vantagem considerável o Velarde vem em primeiro mas confortável mas não pode vacilar não pode vacilar foi aquilo que a gente falou os carros são muito iguais depende muito do piloto do nervosismo de tudo que ele passa ali dentro para ele conseguir manter a colocação dele exatamente não é fácil você segurar a pressão de um outro carro durante toda a corrida vale destacar isso o pessoal fala ah é fácil só você se manter na frente tem todo um trabalho tem todo um trajeto tem todo um gerenciamento de equipamento né meu caro Pedro Rodrigo porque você não pode só chegar lá e parar pronto não dá para fazer isso não não dá esse gerenciamento senão você não consegue chegar ao fim e a bandeirada e vem a bandeira quadriculada para JP Velarde em primeiro vem ali logo depois o Nene em segundo e agora vem a disputa toda aberta vem Pepe vem Eber Gomes traz Amaral vem Alexandre Pepe em terceiro Eber Gomes em quarto Edgar Amaral na quinta colocação meu caro Pedro Rodrigo que chegada de cinema para Alexandre Pepe Eber Gomes e Edgar Amaral mas a vitória dele a vitória de JP Velarde a quarta do garoto do carro número oito em seis corridas na temporada é ele vem forte para essa disputa do campeonato a gente já tinha falado isso no final do ano passado com as participações que ele teve ele se encaixou muito bem nesse carro e isso é muito legal ver essa garotada nova aí surgindo é a gente não vamos ficar órfãos de pilotos né não vamos e aí vamos para a classificação final porque eu tenho sinalização de punição aqui no meu computador e a punição vem forte para a galera da categoria light ou seja o número dois o Nilson Patrone punido em 20 segundos por atitude antidesportiva o Will Nogueira pelo aquele toque no Sandro também levou 20 segundos e aí no final o Daniel Veiga tomou 20 segundos ali pelo toque também que deu no meio da corrida penalização antidesportiva ou seja a vitória na light é de Herolf Schotten a vitória na super é de JP Velarde já vão para o pódio aí o pessoal já chegando já tomando seus lugares e tem gente já sem macacão é o Gustavo Simão olha lá Anselmo de Angelis em sexto logo depois vem ali o Gustavo Simão em quinto vem o Nilson Patrone ali na quarta colocação esse pódio aí esse pódio aí vem com o Renato Gasparinha em terceiro o Herolf Schotten vai subir ali na segunda colocação mas ele ficou com a vitória na disputa depois aí da punição do Daniel Veiga o Daniel Veiga vai subir lá no primeiro lugar do pódio mas a vitória é Gerolf Schotten na Copa Joy Chevrolet categoria light corrida número 2 grande disputa na categoria light grande disputa na categoria light pois eles vão trocar aí os troféus mas foi feito para toque de caixa para ter aí o pódio para vocês eles comemorando muito todos esses pilotos a galera foi rapidinha quis pegar todo o troféu entregando um por um volta o troféu todo mundo aí deixa eu entregar para ficar bonitinho aí é isso um por um esse aí é o Renato Gasparinha aí que está chegando como o líder do campeonato na Copa Joy Chevrolet você vê o Herolf e vê também o Daniel Veiga e o Herolf que ficou com a vitória após as punições devidamente aplicadas agora sim vamos para o pódio da categoria super meu caro Pedro Rodrigo o Edgar Amaral ali já aparece na quinta colocação você vê ali o Eber Gomes chegando no quarto lugar você vai chegar ali você vê que ele está tentando entender se é quarto mesmo é tentando entender se é quarto porque a diferença entre o Pepe e o Eber Gomes foi de um décimo e do Eber Gomes para o Amaral foi também de um décimo e quem ficou em sexto em sexto vamos lá Velarde, Nene Pepe, Gomes Amaral Carlos Assiúti Carlos Assiúti está ali na sexta colocação é por isso que eu falei mas tem um piloto da Light ali que já veio representar isso veio representar ali você vê o Nene todo de azul na segunda colocação e JP Velarde no ponto mais alto do pódio a quarta dele em seis corridas pessoal aqui comigo Daniel Veiga cara mais uma é isso é um dois três é isso isso mesmo isso mesmo feliz com essa primeira prova não foi tão boa mas a segunda deu certo legal demais fala pra gente aí do trabalho a primeira corrida você não teve o resultado esperado segunda corrida você veio de trás ganhou posições teve os toques conta pra gente teve disputas justas acho e primeira corrida eu tive um problema mecânico tive que trocar o carro larguei com um carro novo mas deu certo mas estava lá atrás aí a segunda corrida fiz uma corrida boa de recuperação e consegui chegar em P1 foi legal então parabéns e sucesso nessa sequência de campeonato aí o título em aberto obrigado agradecer todo o pessoal da ALP os mecânicos todo mundo Emerson e a Erika Juninho vocês e é isso tá certo brigadão pessoal aqui comigo é o novo shot cara duas grandes corridas depois de não ter terminado o velocitat como você queria lavou a alma aqui em Interlagos duas grandes corridas dois grandes pódios fala pra gente desse trabalho nesse final de semana graças a Deus no nosso tempo do automobilismo aqui é uma emoção muito grande correr aqui e como você mencionou depois dos problemas que a gente teve lá do incidente no velocitat graças a Deus a gente conseguiu botar um bom ritmo aqui consegui também fazer a pole também na light e a gente começou a pegar a mão um pouquinho mais do carro também quando eu digo gente não é só piloto é um conjunto todo de quem tá no rádio comigo que é meu filho que tá no rádio comigo de toda a equipe ALP também queria que você falasse também você largou na pole da segunda corrida na pole geral o que mostra o serviço que vocês tiveram ali pra toda a estratégia exatamente larguei na pole é uma responsabilidade grande porque quem vem atrás do pessoal da super vem no ritmo muito forte então a gente tenta aprender um pouquinho com eles e acompanhar o ritmo deles também é sempre uma evolução parabéns pelos resultados comemoração mas semana que vem já tem trabalho pra próxima etapa é isso aí muito obrigado pessoal conosco aqui Heber Gomes o cara tá segurando tudo num braço só é pra torcer pra não cair né dois troféus uma grande terceira etapa aí dois grandes resultados falar pra gente aí eu falo no áudio ô Guilherme chama o Nene também porque não é pro Nene ir embora também não fala pra esperar aqui também é ao vivo isso aqui é ao vivo tem a versão dele na história fala pra gente aí o desempenho nessa terceira etapa bom na primeira na primeira corrida consegui uma classificação tranquila não tava nada de anormal né pelo que a gente tava andando nos treinos normais né cheguei em terceiro foi uma colocação até boa e com a inversão do grid na segunda bateria eu larguei em quinto né consegui largar bem eu tenho largado bem na Joy consegui largar bem na primeira volta já completei em primeiro consegui segurar umas três voltas depois não teve jeito o pessoal veio de trás muito mais rápido com o carro muito mais acertado e eu fui perdendo algumas posições acabei chegando em quarto né mas foi assim bastante aprendizado foi bem legal consegui acertar melhor a calibragem do que na última etapa lá em Velocità então assim pra mim foi um pouco mais disputado foi um pouco mais legal mas tamo aí tamo na briga espero que nas próximas aí a gente consiga andar andar bem também parabéns pelos resultados e bom descanso nesse final de semana opa não ainda tenho classificação e duas corridas da Gold então boa sorte valeu 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 galera pessoal aqui comigo JP Velarde não dá pra falar com esse cara não sei quando ele vence mais uma são 4 em 6 cara liderança do campeonato vitória nessa segunda corrida uma boa largada resume pra gente mais essa etapa aqui terceira da Copa de O em 2022 é essa etapa foi muito boa até na classificação a gente não fez o quarto tempo não tava acertado com o carro não acertei numa volta aí na corrida veio com calma chegamos no segundo pontuou bastante na segunda largamos em sexto conseguimos largar bem já pulamos pra segunda e com paciência calma a gente pôr o primeiro são 4 vitórias 6 corridas ainda é o piloto a ser batido o pessoal todo mundo fala do seu desempenho mas aí qual que é o segredo de trabalho que você tem tendo aí pra seguir nesse alto nível na categoria trabalhando muito com meu pai a gente vê muito o on-board a gente trabalha muito pega o on-board de muitos pilotos que já andaram na Joy já agora tô começando a vestir o carro também mas eu não tava conseguindo me achar agora me achei fô bom agora parabéns pelos resultados e sucesso aí na próxima etapa obrigado pessoal aqui comigo o Nene fez as duas corridas nesse final de semana dois troféus aqui o Charles infelizmente não pôde estar no carro com você mas queria que você resumisse o trabalho desse final de semana pra gente Nene a realidade é assim em primeiro lugar é agradecer toda a equipe da Alpe que faz um trabalho intenso com a gente e não deixa a gente nunca na mão sempre tão à disposição pra tudo que a gente precisa e hoje me deram um carro que foi perfeito em tudo eu também com aprendizado já com eles desde o ano passado a gente só vem crescendo porque automobilismo é assim você só cresce andando então hoje a gente teve aí uma iluminação boa o carro correspondeu a gente economizou freio e aproveitamos o máximo do carro eu acho que isso só traz resultado bom então acho que foi isso na realidade a gente vem crescendo automobilismo a gente aprende e eu tenho uma turma aí fantástica que é o Wally o Weber o JP que são angolizados que a gente mesmo mais velho a gente aprende com eles então a gente vem na referência deles só aprende só aprende bom dois grandes resultados e segue na disputa do campeonato você chega como terceiro na disputa do campeonato segue nessa disputa tem o Alepep chegando mas aí campeonato totalmente em aberto aberto totalmente aberto ainda temos aí mais três provas pela frente né então corrida é isso né a gente só com a bandeirada pra gente que decide né então não adianta a gente querer forçar parabéns pelo resultado e sucesso na próxima obrigado valeu pessoal conosco agora Alexandre Pepe mas eu não sei se eu começo pela segunda corrida ou se eu falo da vitória na primeira porque ele venceu a primeira corrida mas na segunda corrida largou em sétimo foi parar em último e terminou na terceira colocação passando o Weber na reta Pepe que corrida duas grandes corridas nesse final de semana na terceira etapa Pepe a primeira corrida foi meio sem graça né larguei em segundo logo na primeira volta o piloto deu uma errada lá eu consegui passar e eu só mantive a liderança e aí não teve muita disputa não teve muita emoção a não ser na relargada dar um pouco mais de emoção mas foi legal ganhei fazia tempo tava com jejum aí de sei lá quanto tempo sem vitória então foi legal mas a segunda corrida foi fantástica valeu pelo fim de semana larguei em sétimo logo na primeira volta já tomei uma panca na traseira que me jogaram lá pra fora lá na no final da oposta caí pra último ainda longe de todo mundo achei que tinha quebrado o eixo estourado o pneu alguma coisa o carro saiu meio esquisito mas aí é a pancada mesmo que você fica com a cabeça meio esquisita e aí depois vim recuperando vim remando 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 recuperando fazendo umas ultrapassagens loucas eu nem lembro depois eu vou assistir pra ler eu sei que eu fiz bastante ultrapassagem mas eu não lembro mas eu vou rever o vídeo depois e vou assistir na internet depois também e aí vim ultrapassando eu vou sair e o Heber aqui o Heber eu dei sorte também tem que ter sorte pra ganhar pouco também né o Heber e o Amaral eles estavam com problema no carro então o carro dele estava com pouco perdendo potência estava patinando embreagem com um certo problema então estava fraco e eu consegui encostar neles certinho no momento certo pra ultrapassar eles na última volta então foi fantástico o final de semana diversão garantida como eu falei que eu queria a diversão garantida exatamente você sempre fala que você sempre busca se divertir e essa corrida mostrou muito pra gente que acompanhou a corrida vendo você fazer as ultrapassagens e aí acabou tomando toque mas agora sim sai com saldo positivo na disputa do campeonato porque vence a primeira corrida que vale mais pontos e sai com uma boa pontuação na segunda campeonato em aberto próxima etapa no final de maio é o que vale é a regularidade foi legal valeu os pontos desse final de semana foi bem legal pro campeonato e agora é esperar vamos esperar as próximas etapas eu tenho que a primeira etapa eu zerei de pontos que eu não estava aqui eu estava hospitalizado então eu acho que eu também não vou poder descartar então vai ser um problema pro campeonato mas eu vou somando meus pontos aí e me divertindo tá certo parabéns agora descanso curtir o resto do final de semana curtir o resto do final de semana com a família e descansar bastante que eu mereço parabéns aí pra vocês parabéns pra Alpe que é a equipe incrível vocês são incríveis o trabalho de vocês é fantástico muito obrigado muito obrigado aí pelo elogio Pepe parabéns sucesso na próxima a gente se encontra no Portal High Speed duas grandes corridas nessa terceira etapa da Copa Joy e Chevrolet Alexandre Pepe dominou a primeira etapa após largar na segunda colocação e com um carro muito superior conseguiu vencer a primeira dele nesta temporada de 2022 já na categoria Light Lucas De Angelis como a gente até conversou venceu no Velocitar venceu em Interlagos a segunda dele esse ano um piloto que evoluiu muito tanto ele quanto o Anselmo De Angelis seja o carro 13 evoluindo muito na segunda corrida alguns toques a galera aí muito pra frente muito muito animada por assim dizer e a vitória do JP Velarde a quarta dele em seis corridas o garoto vem mostrando muito e dessa vez ele não zerou na outra corrida então assim ele vem com grandes resultados aí ao longo da temporada com o Erolf Schotten vencendo também na categoria Light isso porque nós tivemos algumas punições devidamente aplicadas meu caro Pedro Rodrigo duas belas corridas vencedores diferentes mas a categoria Copa Joy Chevrolet mostrando um grande desempenho não mostra aí toda a qualidade da equipe Alpe que mantém esses carros tudo em pé conseguindo ter uma disputa justa ali os carros são muito iguais isso é muito bom mas agora é esperar a próxima etapa será Interlagos em maio é isso? exatamente a quarta etapa da temporada de 2022 da Copa Joy Chevrolet dias 27 e 28 de maio em Interlagos e aí a gente aguarda para todo esse trabalho da equipe Alpe e aí meu mais uma vez temos que tirar o chapéu foi troca de câmbio foi troca de pastilha de freio foi troca de carro e é revezamento é combustível é calibragem ou seja os meninos trabalhando muito vou deixar um grande abraço também para a Erika para o Emerson e também para o Júnior para todo mundo lá da Alpe a escola de pilotagem e também a equipe que gerencializa e faz tudo isso girar a Copa Joy Chevrolet é isso aí agradecer todo mundo aí que acompanhou em breve de volta aqui muita coisa aí na programação você vai poder curtir os melhores momentos durante essa semana também né Matheus e algumas onboards aí agradeço aí grande abraço Matheus se despeça de todo mundo um grande abraço para você meu caro Pedro Rodrigo um grande abraço para você também que nos acompanhou nessa terceira etapa da Copa Joy Chevrolet a gente volta a se reunir no final do mês de maio para a quarta etapa dessa temporada que está extremamente emocionante até lá quando entro nessa pista sei o que quero velocidade e liberdade e aí a gente volta a gente volta O que é isso?